A CIDADE NO BRASIL 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 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 o 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 973-666632 Qualidad? Coloring. ...Hooder. Necessidade. Que oposto? 200 grossa Per. Can you get $500 grossa? 50 grossa Per. Deja, no. Deja, seu nome está compartilhando? 7, 6, 8, 6, 0, 1, 6, 0, 9-8. Então, vamos ver quantos que os temos? o que é? 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 é muito grande o que é? é que é austrílian a quilo tem o que é? é muito rico é o que é? E assim, o que é? É um pouco mais 309 mil. O que é isso? Aqsa daga, o que é? 1 milhão de desi? Ah... São 209 mil. 390 mil. Vamos lá, vamos lá. Dada, o número de número? 6289-200-5925. Dada, o número de número 6289-200-5925. Dada, o número de número 6289-200-5925.